Bom dia, leitores do Jornal Dia. Eu estou aqui para fazer uma entrevista hoje com a Graziella Alves. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, mestre doutorando em administração, professora de curso de graduação e pós-graduação, além de consultora de recursos humanos. Nós vamos aqui falar sobre pandemia, mercado de trabalho e o home office. Oi, Graziella. Oi, Valesca. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui com os leitores do Jornal Dia. Bom, Graziella, a gente está todo mundo vivendo uma situação atípica, né? As pessoas estão em casa, em home office, estão preocupadas com esse cenário de pandemia, né? Esse home office veio para ficar? Bom, nós temos várias possibilidades de olhar para essa sua questão, Valesca. Na verdade, até faz sentido a gente olhar para o conceito, de fato, de home office. Se a gente faz uma tradução literal do inglês para o português, é trabalhar em casa. Mas, na prática, nós podemos entender que é uma possibilidade que vai além disso. O home office já existia e vinha crescendo muito antes da pandemia. E ele considera não só trabalhar de casa, mas não ir ao escritório. Ou até mesmo não ter um escritório. Mesmo que você não seja um autônomo, um profissional liberal, algumas empresas literalmente não têm um escritório. Elas contratam por demanda ou elas têm funcionários no regime de CLT, mesmo sem ter um espaço físico exclusivo. Prova disso é o aumento dos espaços de co-working. Então, muitas pessoas recorrem dentro das suas rotinas, conforme os seus deslocamentos ali, daquele dia, daquela semana, dentro de um planejamento, elas recorrem a um co-working, a uma cafeteria, a um espaço dentro de um shopping, por exemplo. Então, nós precisamos até entender que não é exclusivamente trabalhar de casa, mas não ter um escritório. Ou não ir a um escritório. Então, ele veio mais forte agora por uma imposição. E eu percebo que essa imposição, ela acabou levando algumas pessoas a experimentarem esse formato. Infelizmente, pela dor, por uma imposição, mas fez com que elas experimentassem esse modelo. É um modelo que pode trazer uma prática um pouco informal, e nós devemos cuidar disso, para que nós tenhamos produtividade, qualidade, concentração, e ainda respeito aos outros elementos que possam vir a dividir um espaço com a gente. Mas é um modelo que está mais intenso, por imposição, mas que vinha crescendo, e ele vai além de trabalhar de casa. Estou com um problema de sinal aqui, eu quase não estou te escutando. Você estava dizendo que ele veio, por mais uma imposição, já tem esse home office, já vinha acontecendo, e agora ele vai estar por uma imposição. Os gestores estão preparados para isso? Não deu tempo. Não deu tempo de haver uma preparação. O que se percebe é que as empresas que foram implantando, dentro de um cenário de normalidade, o home office, elas sim se prepararam, mas nós ainda temos condições de fazer isso, mesmo que seja uma preparação que vá se aprimorando com o tempo. Mas nós percebemos que as pessoas, as empresas deveriam definir políticas organizacionais, políticas de gestão de pessoas, e sim orientando os seus gestores sobre as delimitações do home office. Isso envolve uma definição com relação a horários, por exemplo, quais serão os meios de comunicação, as ferramentas que a empresa vai lançar mão para esse home office. Existe, por exemplo, a possibilidade, algumas empresas recorrem a isso, de usar documentos na nuvem, para que as pessoas possam, de tempos em tempos, prestar contas sobre a sua produtividade, ou fazer entregas de trabalhos que envolvam outras pessoas, que sirvam de insumos para outras pessoas. Então, o fato de atualizar na nuvem, esse documento não está na rede da empresa, então fica algo mais aberto, mais acessível. E evita que as pessoas fiquem recebendo, de uma forma muito volumosa, e-mails, ou mensagens de aplicativo de mensagens. Então, dentro da rotina, dentro da possibilidade de cada uma das pessoas envolvidas, elas vão até esses documentos, se atualizam, deixam ali também comentários, solicitações, pedidos de adequações. Algumas empresas também definem que os grupos de aplicativos de mensagem funcionarão por um certo período. É possível que o administrador do grupo abra e feche o grupo em determinados momentos ao longo do dia. Esse é um outro recurso. Acredito que os leitores do dia vão concordar que quando a gente recebe uma mensagem por um aplicativo de mensagem, nós nos sentimos mais impelidos a ler e responder. Até porque esses aplicativos têm aquele recurso que muitas pessoas usam, de que está confirmado que a pessoa leu a mensagem. Então, entre essas políticas, entre esses combinados dentro da empresa, dentro da equipe, se estabelecer que será enviado por e-mail para que a pessoa possa baixar quando lhe for mais viável. É uma outra medida que faz com que o home office não seja tão invasivo. Que a pessoa consiga se organizar dentro de uma rotina e não se sentir tão impelida a responder a tempo e a hora. Bom, então, os leitores do Jornal Dia que estão chegando agora, nosso bate-papo que hoje é com a Graziella Alves. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas. Ela também é consultora de recursos humanos. A Graziella está falando sobre pandemia, home office e o mercado de trabalho. As pessoas, Graziella, relatam que estão se sentindo muito esgotadas, cansadas, e que são demandadas no final de semana, no feriado. E a gente tem uma pergunta aí da Carla Alves, que ela pergunta, como ter disciplina no home office sem se sentir esgotada? É possível, Graziella? Eu quero, então, reforçar um ponto que eu disse agora atrás, para quem está chegando agora, que o quanto que é importante que as empresas definam uma norma, mesmo que simples, uma política, mesmo que pontual para esse momento, estabelecendo combinados papéis, horários, fluxos de trabalho. dá tempo, e é possível fazer isso virtualmente, sobretudo orientando os gestores a como delegar e como cobrar e acompanhar entregas também. Mas falando desse ponto do esgotamento, nós precisamos olhar para essa questão não só exclusivamente como própria desse momento de pandemia. um excesso de disponibilidade ou uma falta de organização de agenda e de planejamento existe em condições normais também. Nós podemos nos deslocar para o escritório e ainda assim ali nos sentirmos esgotados, fruto de uma falta de planejamento. Eu venho dizendo bastante que gestão do tempo é uma questão de saúde mental. a partir do momento que eu não faço a minha própria gestão do tempo, o meu tempo está na bandeja à disposição dos projetos de outras pessoas. É lógico que nós coexistimos num ambiente de trabalho, mas ter um planejamento partindo de um planejamento mensal que vai ser desdobrado num planejamento semanal, que por sua vez vai ser desdobrado num planejamento diário, pode te ajudar a se blindar de interferências não produtivas ou demandas que poderiam ser programadas, que poderiam ser negociadas. O verbo negociar nunca fez tanto sentido. Negociar com as pessoas que precisam do seu insumo de trabalho, assim como negociar com aquelas que você também precisa, é fundamental. Então, esse esgotamento muitas vezes ele vem do sentimento de não ter domínio sobre a própria rotina. Como qualquer planejamento, nós devemos destinar verbas para aquilo que já é possível prever e ao mesmo tempo deixar uma reserva de tempo para os imprevistos. Então, faz muita diferença quando a pessoa faz anotações ou coloca numa planilha uma estimativa, uma previsão, porque planejamento é trilha, não é trilho. O trilho, você coloca o trem ali e não tem como ele sair. Então, o planejamento é assim, hoje eu percorrerei mais ou menos essa trilha aqui. Pode ser que eu me veja impelida a pegar um atalho, pode ser que eu tenha uma oportunidade de economizar tempo, de matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Enquanto eu faço essa atividade, eu posso ganhar tempo com aquela outra. Então, a palavra que me vem quando eu vejo essa questão do esgotamento em tempos de home office envolve o planejamento. O planejamento não só de tempo, mas de espaço e das relações. As pessoas, elas têm amplitudes diferentes. O que é isso? Nós reagimos aos estímulos do ambiente de maneiras muito particulares. Então, algumas pessoas conseguem fazer trabalhos de alta concentração no aeroporto, no meio de muitas pessoas com ruído, com trânsito e outras precisam quase que se isolar num cômodo ali exclusivo. Então, é compreender como que isso funciona para você, a organização do próprio espaço, você fazer um rápido e informal checklist se tudo que você precisa para a condução daquele trabalho está ali. é muito desgastante ter que sair correndo, apagando incêndio. Ah, eu esqueci desse material. Oh, mas não está aqui um carregador. Ou até mesmo o café. Eu já vou preparar o café, deixar aqui à disposição para que eu tenha menos períodos de desaquecimento. Porque estudos de tempos e movimentos mostram que nós temos picos de produtividade. Então, sempre que a gente se deixa interromper ou a gente mesmo precisa se movimentar para buscar algo que não foi ali disponibilizado dentro de um planejamento vai fazer com que essa curva caia, né? Essa curva da produtividade. Para algumas pessoas faz muito sentido se preparar até em termos de vestimenta. Algumas pessoas para incorporar que elas estão num momento de trabalho elas precisam trocar de roupa. usar um uniforme algumas vezes se faz sentido para elas se isso vai favorecer a concentração e a produtividade que seja. E eu usei logo aqui atrás o verbo negociar e isso envolve também o home office porque toda a família praticamente estará em home office nos modelos que nós estamos vendo por aí. Algumas pessoas já retomaram a atividade outras estão na linha de frente mas se há outros membros da família em home office é combinar olha eu vou entrar para aquele quarto eu vou entrar para aquela sala ali eu preciso de um tempo exclusivo por 60 minutos por 30 minutos é uma reunião importante é algo que me demanda muita concentração então recapitulando é ter um planejamento diário é dispor dos materiais com antecedência se organizar nesse sentido e fazer combinados em casa também para certos períodos específicos. ok então aí o leitura do dia está sendo esclarecido sobre a pandemia o home office o mercado de trabalho com a Graziella Alves que é psicóloga consultora de recursos humanos especialista em gestão de pessoas e ela está tirando a sua dúvida que ainda dá tempo de mandar pergunta nós temos uma pergunta aqui da Carly que ela pergunta assim a todo mundo trabalhando em home office não tem marcação de ponto como é que a gente controla o horário sem essa marcação de ponto isso vai variar de empresa para empresa quando a gente olha até para a própria legislação trabalhista está tudo tão em suspenso tantas coisas sendo reconsideradas tantas coisas sendo debatidas medidas provisórias que são disponibilizadas surpreendentemente quase que a cada dia então isso vai depender de uma orientação do jurídico da empresa até que ponto nós seremos altamente preciosistas e cuidadosos com esse ponto e até quando nós vamos de certa maneira correr um risco e não ter um controle absoluto dessa jornada essa questão do controle da jornada ela já vinha em debate antes da pandemia porque os modelos de trabalho virtuais eles trazem uma complexidade porque uma pessoa ela pode digamos que ela tem o hábito de levantar muito cedo e ter uma certa produtividade de 6 às 10 da manhã então em teoria ela trabalhou metade da sua jornada e às 10 horas da manhã ela está livre ou ela está num momento de intervalo podendo retomar das 16 às 20 e assim ter concluído a sua jornada é muito importante recorrer a uma orientação jurídica nesse caso nós temos uma legislação que era que estava atuando de uma forma imperiosa mas que agora está sendo relativizada em alguns pontos então algumas algumas empresas vão optar por ter um preciosismo um nível de controle quase que como em condições normais e outras estão entendendo que não faz sentido que isso pode representar até mais um fator para aquele desgaste que foi citado aqui numa pergunta anterior o fato é que é possível controlar mas tem suas fragilidades não será por um meio eletrônico embora alguns aplicativos consigam sim até por GPS controlar através de login e logout de quantas horas a pessoa ficou ali trabalhando mas tudo isso está bem relativizado nos últimos tempos entendi então manda sua pergunta a Graziella Alva está aqui tirando a sua dúvida sobre pandemia mercado de trabalho e home office Graziella para as mulheres que acumulam a função de mãe dona de casa trabalhando em home office isso é ainda muito mais desgastante porque acaba sobrecarregando estando em casa tem que dar atenção para o filho tem que correr ali fazer uma comida como que ela pode administrar o seu tempo para conseguir dar conta de tudo olha eu esperava por essa pergunta porque essa é uma questão que vem rondando os meus pensamentos e os meus debates nos últimos tempos como é que essa mulher vai fazer com esse acúmulo de funções Valesca o que eu tenho para dizer é que essa mulher tem agora uma oportunidade de ressignificar seu papel o simples fato de nós olharmos para essa questão atribuindo às mulheres esse acúmulo de função ou esse possível formato já carrega em si uma oportunidade nós estamos acompanhando esse tipo de movimento por aí que papel afinal é atribuído ao gênero o que é próprio de uma mulher em casa o que é próprio da mãe o que é próprio do pai então eis aí em meio a essa pandemia com com tantas circunstâncias de tristeza de dor de ansiedade uma grande oportunidade de ressignificar o que de fato é o papel de uma mulher dentro de uma casa então se a gente considerar que toda uma família muito provavelmente estará em isolamento social estará em homeófice esses papéis precisam e devem e merecem ser revisados é papel da mulher cozinhar exclusivamente é papel da mulher lavar e passar exclusivamente eu como mãe reconheço que há algumas situações do dia a dia para quem tem filhos pequenos que o modo como a mãe acorde o modo como a mãe orienta pode ser algo muito exclusivo desse papel feminino sim mas não é de hoje que a gente precisa entrar em debates que envolvem gêneros e papéis papéis profissionais e papéis domésticos e felizmente o que se percebe é que muitos homens estão se reposicionando dentro dessa distribuição de papéis atribuições e responsabilidades dentro de casa é hora de se reconfigurar isso é hora de repensar se de fato são esses papéis femininos ou não dependendo dos ofícios das profissões nós estamos vendo mulheres indo para a linha de frente muitas vezes com restrições até para voltar para casa ficando restritas do contato físico mesmo com os filhos e com os cônjuges e então isso tudo está em xeque e eu vejo nisso uma grande oportunidade é hora de muitas vezes sentar e literalmente registrar ali uma nova divisão de papéis algumas vezes o homem tem uma habilidade maior mais natural para cozinhar e essa mulher vai ficar com a louça o homem vai lavar e essa mulher vai passar então é rever esse olhar sobre faz sentido a gente ter uma distribuição de tarefas domésticas por gênero ou por habilidade por identificação pensando na equidade da distribuição dessas atribuições e responsabilidades ok viu mulher você que está em casa aí fazendo tudo sozinha siga a dica da Gaziela vamos pensar em equidade vamos lá o papai ajudar né e é assim que a gente vai esse home office então a gente tem outras perguntas aqui que foram enviadas para fazer para a senhora a gente tem relatos de pessoas que passam do seu horário habitual do seu trabalho elas estão trabalhando tem gente que trabalha 13 horas por dia e disse que até esquece de comer a pessoa tem cumprir um horário ou não dá mesmo porque você está envolvido nas outras atividades como que a gente cumpre um horário é no nosso habitat natural né naquele ambiente que que já estamos naturalmente absorvidos com onde nós podemos agir transitar de uma forma muito espontânea que é que é a casa há um perigo nisso de fato né de nós nos sentirmos tão confortáveis a ponto de não perceber o movimento de um dia é é possível sim ter uma rotina a palavra que vem e que deve vir associada a isso é disciplina como eu disse criar uma atmosfera que conte para si mesmo e para quem está ao seu redor que você naquele momento está trabalhando e isso é muito importante esclarecer não é próprio do isolamento social do home office fruto de pandemia algumas pessoas vivem uma rotina exatamente como você narrou na sua pergunta em um ambiente de trabalho formal no escritório na sua empresa é não tem hora para chegar nem para fazer intervalos nem para ir embora é que não tomam água e aí vivem problemas até de saúde física fruto disso é se desconectam em absoluto do mundo lá fora né se desconectam dos seus outros papéis e das suas outras necessidades então nós nem podemos atribuir isso como próprio exclusivo do modelo de home office que a gente vem vivendo é possível sim algumas pessoas recorrem a mecanismos como um alarme no celular eu vou colocar um alarme a cada 50 minutos de trabalho para fazer um intervalo de 5 minutos uma proporção aí de 10% para levantar esticar fazer uma leve ginástica laboral ir ao banheiro tomar uma água comer uma fruta é possível é preciso como eu disse lançar a mão de disciplina de se propor isso e mesmo que de uma maneira um pouco estereotipada num primeiro momento mesmo sem que venha a vontade praticar para que o hábito se estabeleça eu não estou com vontade de levantar eu estou aqui em pleno vapor nesse trabalho não eu preciso para que eu possa fazer até mesmo uma boa distribuição da minha energia e dos meus processamentos mentais ou da minha força física ao longo de um dia inteiro de trabalho para que a fadiga demore a se estabelecer havendo uma equilibrada distribuição de energia de tempo nessa rotina diária Olha a dica da doutora Graziella disciplina gente vamos lá e a gente continua aqui com a entrevista com a psicóloga Graziella Alves ela também é consultora de recursos humanos e ela está respondendo a sua dúvida ainda dá tempo manda pra gente gente qual a sua pergunta sobre pandemia home office mercado de trabalho Graziella falando em mercado de trabalho passar dessa pandemia como fica o mercado de trabalho a pessoa que está agora ficou desempregada está com medo o que vai ser daqui pra frente eu vou perder meu emprego como que vai ser o mercado de trabalho depois da pandemia Olha é uma pergunta realmente nova que faz todo o sentido da agora o mercado de trabalho já estava em marcante transformação já há alguns anos mesmo que seja piegas falar de globalização de avanço tecnológico sim o mercado de trabalho já estava em transformação bastante mas é muito importante considerar riscos e ameaças e ao mesmo tempo oportunidades fruto dessas novas configurações no mercado de trabalho A minha dica é que as pessoas procurem se atualizar e recorrer a fontes confiáveis com relação aos estudos e as pesquisas e as opiniões dos especialistas sobre ramos de atividade muito específicos o que eu quero dizer com isso há certas demandas de consumo que elas estão impedidas de se manifestarem de acontecerem de fato mas elas se acumulam e depois elas serão consumidas em dobro de uma forma multiplicada então algumas pessoas estão restringindo certos consumos mas tão logo a vida volte ao normal elas lançarão para o mercado essa demanda que ficou ali impedida de se realizar nesse tempo de isolamento social então há uma boa notícia nisso olha dependendo do seu ramo de atividade espere até mesmo uma sobrecarga quando tudo voltar ao normal as pessoas não estão consumindo agora seu produto ou seu serviço mas é até importante você se preparar porque quando tudo voltar ao normal essas demandas virão com tudo ao mesmo tempo há uma série de configurações de formatos de entrega de produtos de industrialização de manufatura e de prestação de serviços que não recebiam uma atenção não recebiam um devido valor até antes do isolamento social e que agora estão em destaque então há uma série de possibilidades de consumo de compras de produção e de prestação de serviços que agora estão em destaque que as pessoas algumas vezes resistiam porque um exemplo clássico é o ensino à distância eu observo que algumas pessoas com relação ao estudo de idiomas por exemplo se sentiam até mesmo constrangidas a ir para uma aula porque elas estariam expostas a outros colegas elas sentiam um constrangimento limitante e agora elas consideram e elas estão retomando o estudo de idiomas online então é uma nova demanda eu venho observando que algumas instituições de ensino estão tendo que responder a esse aumento de demanda de fato ao mesmo tempo nós não podemos negar que certos modelos de prestação de serviço ou de consumo de produtos estão sendo colocados em xeque as pessoas estão começando a se questionar de fato eu preciso consumir esse produto ou esse serviço dessa maneira as pessoas estão descobrindo maneiras caseiras de fazer certos consumos também seja de alimentos seja a prática do exercício físico de alguma atividade de bem-estar de qualidade de vida e que elas estão se questionando nós não podemos negar Valesca que o home office para algumas realidades faz sentido e é uma questão que alguns órgãos até incentivam porque tem toda uma relação com a sustentabilidade é fato que quando a gente sai de casa para trabalhar ou para consumir produtos e serviços nós estamos afetando pesadamente toda uma questão de mobilidade urbana nós estamos contribuindo com problemas ligados ao impacto ambiental sempre que a gente sai de casa que a gente entra dentro de um carro que a gente usa um elevador nós estamos aumentando a emissão de CO2 no ambiente nós estamos falando de aspectos que envolvem segurança pública e que envolvem segurança pessoal também então o fato de ser impelido a fazer certas coisas em casa a consumir certos produtos e serviços virtualmente além das pessoas entenderem que há valor nisso e que é possível às vezes mais rápido mais barato mais seguro e mais consciente do ponto de vista ambiental também então de fato algumas atividades serão reconfiguradas quando tudo isso acabar ainda nessa linha o Antônio Borges ele pergunta depois da pandemia muitas empresas e empregos deixarão de existir e o governo intervindo em órgãos de capacitação como Senac Senai treina novas empresas e pessoas fica muito difícil voltar sem esse treinamento como é que vai ser para o empresário nesse ramo em pequenas empresas ou aquele comércio de família antigo que agora está tendo que ficar fechado como é que eles vão fazer esses cursos de capacitação também estão acontecendo e agora? É lamentável isso embora essas transformações no mercado de trabalho elas já vinham sinalizando isso já há algum tempo a pandemia só fez adiantar o impacto dessas transformações no mundo do trabalho no mundo do consumo o que eu vejo como uma possibilidade para amortecer os impactos dessas mudanças em primeiro lugar é não negar a tecnologia num primeiro momento dependendo da perspectiva a gente olha para a tecnologia como uma ameaça como uma concorrente como um mal que veio para atrapalhar as nossas vidas então se em primeiro lugar a gente puder ressignificar esse olhar sobre a tecnologia e dizer como é que eu posso me aproximar e conviver com essa tecnologia e fazer dela a minha aliada para vários dos nossos papéis não só o papel profissional e isso também remete a algo muito importante que algumas pessoas vinham resistindo há muito tempo que é viver dentro de uma diversidade de gerações essa diversidade nunca esteve tão marcante se a gente for considerar que o aumento da expectativa de vida só aumenta felizmente nós vamos viver mais e por um lado felizmente por um lado infelizmente todas as regras governamentais relacionadas à aposentadoria estão nos impondo permanecer numa vida ativa por mais tempo e ao mesmo tempo os projetos de inclusão de jovens no mundo do trabalho estão colocando aquele menino de 14 anos trabalhando ainda com o senhor de 74 então há um abismo em termos de anos vividos enorme essas pessoas enxergam e se relacionam com o mundo e o mundo do trabalho com muitas peculiaridades então essa necessidade de se aproximar e olhar a tecnologia como sua aliada nos impõe também olhar de uma maneira mais aberta e nos posicionar de uma maneira mais aberta a toda a diversidade que nós percebemos no ambiente de trabalho é uma diversidade de geração é uma diversidade de valores de pontos de vista de formação e nos leva a recorrer àqueles que sabem o que eu não sei e que também precisam de um olhar de uma experiência talvez sobre um ponto que eu tenho e eles não têm então é muito importante isso se abrir para a diversidade e olhar para a tecnologia muito mais como uma possibilidade de ser nossa aliada do que como uma ameaça isso é usar a tecnologia por exemplo alguém que não tem uma empresa pequena que não tem uma entrega online coloca uma entrega online faz um facebook faz um estudando a empresa é promover isso a sua empresa no ambiente online é isso? exatamente exatamente e ninguém é obrigado a dominar essas ferramentas sendo muito novo maduro ou um idoso ninguém é obrigado a dominar mas o simples fato de recorrer a quem conhece na verdade antes disso tudo vem reconhecer que eu preciso caminhar nesse mundo aí no mundo online no mundo virtual de se aproximar da tecnologia e se render a isso e não lamentar e não resistir e olha viu Valesca que nós nem estamos falando aqui nessa nossa conversa sobre automação sobre robotização a robotização não é que ela está batendo na nossa porta ela já entrou e a gente nem percebe então nós vivemos muito mais intensamente no mundo virtual do que no mundo do contato físico da presença de fato então se é lá que as pessoas estão é lá que nós devemos ir também para fazer as nossas relações para fazer os nossos negócios para promover as nossas empresas para fazer transações comerciais é lá onde as pessoas estão Entendi gente nós estamos aqui nessa manhã leitores do jornal o dia seguidores do nosso Instagram conversando com a Graziela Alves ela é psicóloga consultora de recursos humanos e ela está esclarecendo aqui para a gente a sua dúvida sobre pandemia o mercado de trabalho o trabalho home office está dando dicas valiosas aqui para você para que a criança está desempregada agora isso é até uma pergunta a pessoa está desempregada agora agora não está conseguindo emprego no ramo dela não tem nada para que ela possa agora conseguir se agarrar tem como a pessoa se preparar o trabalhador conseguiu uma luz durante a pandemia fazer um curso online existe essa possibilidade? muito 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 os cursos online até do ponto de vista econômico eles são muito acessíveis muito mais do que muitas vezes a gente imagina então existem plataformas que já foram consagradas mundo afora e que com baixíssimo investimento eu estou dizendo algo na casa de um dígito menos de 10 reais é possível fazer cursos menos que 20 reais é possível fazer cursos muito especiais muito no nível já intermediário por menos de 30 menos de 50 reais é importante então se essa pessoa está precisando recorrer a algum tipo de ajuda que seja de um familiar que seja dos subsídios que o governo vem liberando apesar de toda complexidade e inacessibilidade que a gente vem acompanhando considerar que investir na sua capacitação investir na sua atualização também é um item de primeira necessidade como olhar para esse orçamento agora muito restrito e ainda considerar a atualização sem contar que algumas empresas estão até por uma medida de sobrevivência e de responsabilidade social disponibilizando muitas capacitações gratuitamente então primeiro é acreditar que é possível se capacitar de novo vencer essa resistência de usar um caminho virtual para fazer certas coisas entre elas estudar a partir do momento que nós temos a internet mesmo sem o apoio de um material devidamente planejado formatado para uma capacitação com pesquisas racionalmente orientadas a gente consegue acessar informações muito valiosas e há sim Valesca muitos cursos com credibilidade sendo disponibilizados em diversas plataformas plataformas que já foram validadas no mundo afora entendi gente a gente está aqui numa conversa com a psicóloga Graziella Alves ela é consultora de recursos humanos e ela está conversando com os leitores do jornal Dia falta pouco mas dá tempo ainda de você mandar sua pergunta tem alguma dúvida pergunta aqui que ela está respondendo tudo a gente tem uma uma pergunta aqui ainda sobre o home office as pessoas relatam que elas têm dificuldade para poder serem criativas porque tem muita coisa para poder fazer dentro de casa e tem a demanda do trabalho tem gente que está reclamando da pouca criatividade tem como ser criativo no momento de pandemia em home office Olha o que me vem diante dessa pergunta é um primeiro ponto que eu acho que deve vir antes até dessa ideia da criatividade é reposicionar o seu nível de expectativa sobre a qualidade de tudo que você tem que fazer o que eu quero dizer com isso em condições normais digamos que uma pessoa tire um dia da semana para arrumar a casa naquele dia muito provavelmente ela terá quase que exclusividade para fazer essa tarefa então essa tarefa muito provavelmente vai ser realizada com alto nível de qualidade quando essa pessoa se dispõe a fazer um exercício físico ou se dispõe a acompanhar um filho no dever de casa está tudo normal ao redor dela então ela vai fazer com excelência exclusivamente aquela atividade então além da criatividade eu sugiro que as pessoas ajustem um pouquinho a ideia de qualidade de excelência sobre tudo que elas precisam fazer nossa puxa vida eu tive 40 minutos para arrumar a casa e não ficou nada bom ok é o modo sobrevivência nós não estamos falando em condições normais porque você precisou dividir mesmo aqueles 40 minutos dando atenção para outras coisas o telefone chama é o que chama você está acumulando no mesmo dia diversos papéis então se a gente simplesmente ajustar essa lente do grau de exigência sobre tudo que a gente tem que fazer eu venho acompanhando por exemplo o pai já é a minha realidade eu tenho um filho em fase de alfabetização e o pai preocupado mas meu filho não está incluído pela comparação que as aulas estão online mas meu filho não está lendo tão bem quanto o seu meu filho ainda não faz aquela operação matemática tão bem quanto o coleguinha gente vamos ajustar o nível de expectativa nós não estamos vivendo de um modo de normalidade nós estamos vivendo de um modo de sobrevivência então além de criatividade é cuidado com o nível de exigência cuidado com o rigor consigo mesmo com essa auto-sobrança que pode inclusive virar parte da sua energia da sua motivação para fazer a coisa voltando a falar da criatividade eu associaria a criatividade ao planejamento mais uma vez ok eu quero fazer a coisa de uma maneira mais bem feita possível mas deixa eu ver quanto é de tempo que eu posso destinar qual que é a verdinha de tempo que eu vou dar para essa atividade aqui dentro de um planejamento semanal por exemplo eu quero deixar comida congelada para a semana porque eu vou ganhar tempo com isso vai me soltar fôlego ao longo da semana então assim recorra à internet a programas de televisão a pessoas que são referência para você nesse campo e diga a elas olha o que eu posso fazer aproveitando esses alimentos aqui faça pesquisas no google ou em outras plataformas ou sites para usar a criatividade nessa hora mas bem fininho planejamento e até mesmo ajustando esse nível de expectativa sobre a sua criatividade porque a gente precisa tomar muito cuidado com a comparação é se a gente entra numa fase de uma pessoa famosa uma pessoa que é especial em algum campo a gente fala nossa mas eu precisava saber como ela cuidado às vezes ela vive para aquilo ela não tem tantos papéis como você ou ela estudou ela tem experiência exatamente naquele ponto então muito cuidado com as comparações também ok muito obrigada leitor do jornal dia nosso seguidor do instagram obrigada psicóloga graziella alves gostaria de saber graziella se você tem mais algum recado alguma mensagem para deixar sim eu quero sugerir às pessoas que procurem fazer as análises sobre esse momento de pandemia considerando também aquilo que já vinha em transformação em outros tempos para que a gente possa perceber e eu acredito que isso é possível que nós estamos vivendo um momento dramático um momento inédito para a nossa geração mas que para algumas coisas a gente já vinha se preparando sim quando o assunto é reconfiguração das formas de trabalho as mudanças nas maneiras de consumo de produtos e serviços que vocês façam leituras de fontes confiáveis que vocês olhem mais para si próprios até com um pouco mais de tolerância que vocês vejam suas próprias vidas suas próprias profissões seus ofícios como algo a ser pilotado por vocês dentro do que for possível você fazer uso de planejamentos pessoais fazer anotações fazer pesquisas para que você sinta um mínimo de domínio em meio a esse caos que nós estamos vivendo que você consiga se blindar de informações tóxicas e às vezes de fontes não confiáveis mas que você lance mão de ferramentas de exercícios de altos cuidados e planeje a vida quando as coisas voltarem ao normal porque ela virá e talvez a gente venha até lamentar que não tenha usado esse tempo para planejar então planeje as coisas para quando tudo voltar ao normal e aí muito provavelmente você estará bem mais capacitado e com mais alto domínio Obrigada Graziella Obrigada por ter participado por ter esclarecido as nossas dúvidas as dúvidas dos leitores do jornal Dia dos nossos seguidores do Instagram Muito obrigada por ter participado e eu deixo aqui meu bom dia a todos e aguarde as nossas próximas lives Obrigada Graziella Eu que agradeço o convite Bom dia Obrigada Graziella Obrigada Graziella